Léo, quer dar algum conselho, alguma última palavra final pra galera que você considera um conselho foda, que todo mundo tem que ter essa mente pensando nisso? Cara, é o seguinte, velho, o principal conceito, o principal conselho pra qualquer pessoa que eu daria é, cara, você é a média das cinco pessoas que você convive, tá? Isso não foi falado agora não, tá? Sabe um cara que falava isso? Jesus Cristo, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. O cara já falava isso há dois mil anos atrás. Velho, se você morar numa casa de fumantes, você vai virar fumante. Se você morar numa casa de atletas, é muito difícil você ver a galera acordando cedo pra ir correr e não entrar nessa vibe de praticar esporte também, entendeu? Então, cara, o que você quer? Você quer ser empreendedores? Esteja no meio de empreendedores. Se isso não for possível pra você ainda, cara, tem YouTube, podcast, livro, tem maneiras de você colocar a ideia desses caras na sua cabeça, porque quanto mais você conviver com eles, por mais que não seja fisicamente, você vai começar a pensar como eles, pensando como eles, você vai começar a agir como eles, agir como eles. É inevitável você ter resultados parecidos com os deles. Obrigado. Obrigado. Obrigado.